Vamos aguardar o povo chegar. Edilma, Sônia, Tainá, Maria, Flávio. Lilia, Jane, Gabriela, vamos chegar, gente. Vamos fazer uma aulinha aí super fofa, rápido, fácil. Sonia. Sonia. Gente, nessa aulinha a gente vai usar o quarteto de corações do Ateliê Magi Artes, ó, modelador de coração. E vamos usar esse aqui, ó. Ele é um trio de carinha. Trio de carinha Lili. Eu tenho só a menor carinha, tá? Ela vem mais dois tamanhos. Essa daqui é a menor, ó. Eu tenho só a menorzinha. Tá? Então vamos usar esse trio de carinha Lili e o quarteto de corações. Iremos utilizar, ó, vou colocar assim, um em cima do outro, tá? A gente vai utilizar o três. Ó. Encaixa perfeitamente, ó. Parece que foi feito pra ele, né? Então vamos usar o três, tá? Vamos mostrar novamente. Um, um, dois, três. Vamos usar o três. Boa noite, boa noite, Nil, Ana Rosa. Eu vou aquecer o oiviar na sanduicheira, na chapinha, enfim, no material que vocês tiverem aí. Oi, Débora. Ó, aqueço bem. Coloco no meu modelador e dou uma puxadinha assim, ó. Pra não enrugar, tá? Eu também passo a mãozinha assim, ó. Pra não deixar nenhuma ruguinha na minha peça modelada. Vou vir aqui e vou tirar. Ó, tiro do meu modelador. Coloco aqui em cima novamente. Pego cola de contato. Sabe essas colas de sapateiro? Oi, Eunice, Andréia. Opa! Minha cola vazou. E passo. Gente, eu não passo tanto. Eu não sei porque essa cola tá vazando tanto, ó. E passo. Tá? Vou pegar uma outra parte e vou passar a colinha também. E vou espalhar, ó. Passo e espalho essa cola. Vou deixar secar um pouco. Ela perde esse brilhozinho, ó. Tá? Vou deixar ela lá de cantinho, secando. Vamos continuar nossa aula. Vocês vão ter o molde aí, tá? Vocês vão pegar todas as manchinhas da Joaninha e também o narizinho e vamos aquecer. Ó. Eu coloco aonde eu aqueci o meu EVA. E deixo estufar, tá? Ó. Ela vai estufar. Quando estufar, eu só tiro. Ó. Vocês fazem isso com as seis bolinhas. O narizinho vocês vão colocar ali dentro. Vão esperar estufar. Vão tirar e com o dedinho, vão fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Vão bolear, ó. Com o dedinho, cabinho de pincel ou um boleador, tá? Ó. Vão fazer isso aqui. Vamos pegar as asinhas. Vou passar o meu dedo no giz pastel oleoso, ó. Na cor preta. E vou sombrear a minha asa. Oi, Andréia, Lurdinhas. Lurdinha, falei tecoésia agora. Fui ler uma coisa e falei outra. Regiane, ah, o João tá lá chorando, tá reinando. Ele quer brincar com o lápis, mas a gente não deixa porque, né, ele pode se furar, se machucar e ele fica bravo. E aí, ó, passei toda a volta da minha asa. Vou pegar o meu rostinho. Eu já modelei. Tá modeladinho, ó. Do mesmo processo que a gente fez o coração. Vou colocar essa outra parte aqui no meu coração. Ó. Eu dou uma apertadinha assim, gente, ó. Pra cola pegar bem, tá? Vou dar uma esmagadinha. Vou deixar secar mais um pouquinho, tá? Desse mesmo jeito, eu fiz a cabecinha. Vou pegar um pincel. Passar na minha tinta óleo. Pegar um pedacinho do EVA. Tirar esse excesso. Ó. Tiro o excesso e vou pintar. Vou vir aqui, contornar toda a volta da minha cabeça. Tô usando tinta óleo pra pintura em tela. Vou virar novamente. Vou vir aqui e vou puxar um triângulo. Vou deixar só um pedacinho aqui, ó, do nariz. Tá? Ó. Novamente. Vou puxar um triangulozinho e deixo um espaço sem, ó. Vou virar minha cabeça de lado e vou puxar outro triangulozinho. Vou deixar um espaço sem, ó. Puxei outro triângulo, meia bochecha e deixei um espaço sem. Vou virar minha cabecinha, mais um triangulozinho e deixo um dedinho sem, ó. Conseguem ver, ó, que eu puxei o triangulozinho aqui e deixei um dedinho sem pintura. Vou lá na marcação da minha boca e faço isso aqui, ó. Ó. Aí vai ter a pinturinha da cabeça. Ela é de Magé, tá? Essa moça é do Rio de Janeiro. Ela é de Magé, a fabricante dos modeladores. Vou pegar adesivo de óleos ou aquele jeitinho brasileiro que eu mostrei que eu faço. Né? Que é recortar na folha A4. Deixa eu pegar aqui. Ó. E colo o olhinho. Ó. Esse aqui é uma folha A4, sem adesivo, sem nada. Passei uma fita durex em cima, ó. Imprimi e passei a fita durex, tá? Vou vir aqui e vou recortar. Mas quem quiser adesivo de óleo já recortadinho, vocês só tiram e usam, essa moça vende, tá? Esses mesmos olhinhos. Ela vende a cartela já recortada. Vocês só vão tirar da cartela e usar. Não tem que passar cola, não tem que recortar, tem que fazer nada disso. Ó. Recortei. Vou pegar uma cola. Oi, Tati! Cláudio! Vou virar meu olho. E vou espalhar a colinha, ó. Maria, Leila. Vem aqui em cima e colo. O que eu faço, ó. Eu coloco todo um dedo em cima de um olho e todo o dedo em cima do outro olho. E eu tenho que segurar, gente. Não é adesivo. É uma folha A4 que eu imprimo meu olhinho, passo uma fita por cima. Como ele não é adesivo, eu tenho que segurar assim, ó. Tá? Pra pegar cola em todos esses cantinhos aqui, ó. Nenhum cantinho ficar levantadinho, ó. Eu seguro bem, ó. Que aí todos os cantos vão ficar colados, ó. E ele cola daí. Comprou, Jaqueline? Que bom! Eu amo pincel pituar. Pena que... Eu amo esses aqui, ó. Pincel pituar de cerdas macias. Pena que é muito caro, né? Não tem como a gente ter bastante. Ó, tinta acrílica ou tinta PVA. Eu tô usando... Ela não é brilhosa, tá? Não é brilhante, tá, meninas? Ela é fosca, tá? Ela é fosquinha, ó. Ela tem esse brilho porque ela tá molhada. Copinho com água. Pincel filete. Ó, meu pincel tá todo arrepiado. O que eu faço? Coloco ele na água, tiro. Ó, ele tá bem molhado, ó. Conseguem ver, ó? Eu faço isso, ó. Coloco na água, tiro. Não tiro o excesso. Deixo toda essa água aqui. E jogo lá na minha tinta, ó. Ele bem aguadinho. Vou vir aqui, ó. E vou brincar um pouco. E vou girar meu pincel, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Girar meu pincel pra que as cerdas se juntam novamente, ó. Esse movimento eu vou fazer lá na tinta, ó. Girando meu pincel sempre. Aí venho aqui, ó. Descarrego. Pra não ir toda essa tinta pro meu olho, né? Pro meu... Pra minha cabecinha, ó. Vem aqui, descarrego. E faço a pintura. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Gente, quando vocês quiserem ver a pintura E os comentários estiverem incomodando Tira o comentário da tela Faz assim, passa a mãozinha e tira o comentário Que daí vocês vão ver toda a minha mesa Não vai ter mais nada incomodando vocês Vou passar lá novamente Deixa eu mostrar Ó, dessa forma Vou pegar meu nariz Já bolhadinho, todo bonitinho Então, Rose, ela é de magé Ela é de magé, essa moça aqui, ó E você pode tá retirando direto com ela, tá? É só combinar com ela Daí tu pode tá retirando com ela Passei cola Vou colar meu nariz Não, aqui não tá chovendo, não Por enquanto, né? Mas quando eu cheguei do hospital Eu peguei chuva, né? O ponto de ônibus é meio longe de casa Eu peguei chuva Ó, dessa maneira Vou pegar Chapinha, ferro Que vocês usam E vou aquecer Essa partezinha de cima da cabeça Ó, Rose A moça do modelador chegou Michelle, a Rose tá tentando Comprar modelador contigo E não tá conseguindo Ela é do Rio de Janeiro Ó, e coloco em cima da cabecinha Pra marcar Levanto ali E passo uma colinha Gente, o João aprendeu A me chamar pelo nome E não me chama de mãe Tá ali falando o nome Mas não chama de mãe Ó Flávia, manda um artes Pra essa moça aqui, ó Tá, Flávia? Só manda um artes aqui, ó Diz oi Quero conhecer teus modeladores Adquirir, tá? Vou pegar o meu kit coração Simone, que é daqui de Florianópolis Que tá lá no grupo Das luluzinhas Essa aula é pra tu Como se fala, né? Pra te ver como o kit coração Ele é bem usado Eu tento ler os comentários Aí me perco Ó, vou passar uma colinha Vou vir aqui Vou encaixar bem embaixo Do queixinho dele Ele tem um queixinho Esse modelador Ele é o Trio Carinha Lili, tá? Ó Encaixei bem embaixo Ah, Michele A Simone falou que quer comprar Ela vai fazer o pedido aí contigo E ela vai pegar Esse modelador de coração Ela perguntou se é bem usado Então resolvi fazer uma aula Pra ela Pra mostrar que o modelador De coração A gente não faz só coração Ó, tô aquecendo a asa Vou pegar o meu modelador Que eu usei no corpo E vou fazer isso aqui, ó Coloco em cima da asa E dou uma aguentada Tá? Só pra criar A forma que eu quero, ó Gente, tá travando pra todo mundo Com o coração eu faço Eu faço o pé de bicho Eu faço o cabelo Ó, seguro Tá? No próprio modelador Agora Passamos colinha Simone, eu falei Que tô fazendo essa aula Do coração Pra te ver Que ele é bem usado Ó Ó Vou vir aqui E vou colar As bolinhas dela E vou vir aqui E vou vir aqui Gente, atrás da cabeça, ó, eu já modelei com EVA preto, tá? Ó, atrás da cabecinha eu já fiz com EVA preto, tá? Pra não precisar ficar colocando acabamento, nem nada do tipo. Ah, menina, sabe os escalopes que a gente tá usando nos bolos? Ó, vou até falar que ela tá aí, ó. Esses escalopes aqui que a gente vai usar no nosso curso de bolo, de topo de bolo, ó. Quem vende é essa moça que entrou aí agora, a Sheila Garcia. Tá? Então, quem tava perguntando lá pra mim, quem vende é ela, tá? Sheila, eu tenho que deixar teu celular aqui também, ó. Agora eu faço com a Michelle, eu esqueço, mas prometo que vou deixar. Ó, já prendeu uma renda. Tá? Não tem mistério, é como a gente sempre faz em todas as lives. Ah, essas bolinhas eu fiz com EVA glitter. Vou vir aqui e vou passar a rendinha no pescoço dele. Ó, vou vir aqui e vou dar nozinho. O modelador que eu tô usando é o quarteto de coração e o trio Carinha Lili. Michelle, confirma os nomes pra mim. Gente, eu sou uma esquerda pra lembrar nome, né? Então, eu já falei, eu vou colocar o nome debaixo de cada kit. Daí eu não esqueço nunca. Ó. É, eu uso os apliques só da Sheila. Todos os apliques que vocês veem a gente usar aí na página é só da Sheila Garcia, tá? Não usamos de nenhum outro. E, gente, não somos parceira dela, tá? Nem pense que, ah, tá divulgando porque é parceira que não somos. Estamos divulgando porque é bom. O bagulho é bom. Ó. Vou pegar os aramezinho. E, Eunice, da onde é o cheueque? Ih! É de tão, tão distante. A Sheila Garcia é de Minas Gerais, de Eunice. Acho que é ela que você perguntou e o corretor escreveu errado, né? Mas a Sheila é de Minas... Ih, nem sei também. Agora eu falei, mas nem sei se é. Ó. Eu sei, Eunice, tava brincando contigo. Eu entendi que era a Sheila. Mas a Sheila acho que é Minas Gerais, se eu não me engano. Gente, agora me deu um branco de onde é que é a Sheila. Ó, vem aqui, furo. Coloca uma. Viu? É de Minas Gerais, a Sheila. E o xeré que é de tão, tão distante. Do pântano. Vai lá fora um pouco aí, você tá terminando. Vai lá no portão. Vai lá no portão. Tá terminando? Viu? Sempre. Viu? 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 Deixa eu amar minhas antenas, né? Senão fica a coisa mais feia do mundo. Pinguinho de cola só pra não cair. Ó, vou pegar um lápis, vou enrolar. Não, a cabeça dela é com o modelador. É feito com o modelador dessa moça aqui, ó. Vou até mostrar o modelador. Ó, a cabeça dela é esse aqui, ó. Travou, gente. Travou e voltou. Se alguém puder falar se voltou... Eu não fiz nada, ó. Só colei ali. Ah, voltou. Então, vamos seguir. Gente, eu tô fazendo uma ponteira de lápis. Vocês podem fazer marca página e uma de geladeira, chaveiro, tá? Pro dia das mães, até um porta-recado, tá, gente? Não fazem só ponteirinha de lápis, não. Dá pra fazer outras peças também. Ó, tá pronta a nossa ponteirinha de lápis. Tá, gente? Vocês podem fazer marca página, pode fazer outras peças, ok? Vou mostrar novamente. Eu usei o kit trio carinha Lili. Vem três tamanhos de modelador, ó. Essa carinha aqui. E o quarteto de coração, que vem quatro tamanhos de corações. Ó. Tá, gente? Então, tá pronta a nossa peça. Façam bastante, vendam bastante. Quem quiser adquirir modelador, é só entrar em contato com essa moça, tá? Eu vou encerrar aqui, que o João tá chorando muito. Ele quer mamar, ok? Então, eu vou encerrar aqui, hein?